As Vezes Ligado nesta cama só fico a sonhar E lembrar aquilo que passou Seu beijo, seu afago, seu carinho, seu amor Sem você eu nada sou Seu beijo, seu afago, seu carinho, seu amor Sem você eu nada sou Amor, amor, amor Volte logo por favor Amor, amor, amor Sem você eu nada sou Amor, amor, amor Volte logo por favor Amor, amor, amor Sem você eu nada sou Preciso de você, eu quero ter você Não posso mais ficar aqui sozinho Vem cá meu coração, você é a minha paixão E volte logo para o nosso uninho Amor, amor, amor Volte logo por favor Amor, amor, amor Sem você eu nada sou Amor, amor, amor Sem você eu nada sou As Vezes As Vezes tenho medo de te magoar De não mais sentir o teu calor Deitado nesta cama só fico a sonhar E lembrar aquilo que passou Seu beijo, seu afago, seu carinho, seu amor Sem você eu nada sou Amor, amor, amor Volte logo por favor Amor, amor, amor Volte logo por favor Amor, amor, amor Sem você eu nada sou Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Volte logo por favor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Sem você eu nada sou